Música Fica inscrito, espirito, espirito Pode emitir os que palavras não podem explicar Que leva ao pai a mim as intercessões E quando dobro os meus joelhos em meio das tribulações Ele ouve o germinho do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem rendir a Tua presença, o desejo Sou eterno dependente, seu lado tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar Diz que direi porque comigo estarás Só se motiva que eu quero o que é Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Com tuas lágrimas, teus olhos têm glória Como um sinal que Tu está neste lugar Com tuas lágrimas, que tuas lágrimas, teus olhos têm glória Oh, Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Eu sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder E ainda tem Pra te servir, Jesus, eu tenho a te chorar Te servirei, porque comigo estarás Sobre contigo eu irei eu te enganar Eu amei Porque às vezes não consigo nem falar Quando as lágrimas meus olhos veem olhar Como o sinal perdura neste lugar E ainda tem a te servir, Jesus, eu tenho a te chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo eu irei eu te enganar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas teus olhos veem olhar Como o sinal que tu és a este lugar É 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 este lugar